Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos veem, bem-vindos para o Central de Transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui da Estância Árvore da Vida, na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, Brasil. Lembrando, como sempre, que hoje é o dia dedicado ao Senhor. É o dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e o dia em que nós comemoramos em memória do Senhor a sua morte e a sua ressurreição. Vamos fazer as nossas ofertas, como nós vamos colocar daqui a pouco, para missões no exterior, que nossos obreiros, os missionários, dependem dessas ofertas para prosseguirem em outros continentes. Que o Senhor possa abençoar eles com a sua oferta, realiza-se a pregação do Evangelho do Reino nesses continentes. E também lembrar do SOS, do Missões no Exterior, que você se comprometeu a cada mês da sua oferta. E também lembramos que você deve também ofertar para a sua igreja. A sua igreja tem as suas despesas de manutenção, para que a obra do Senhor não pare. Também a sua região, a sua micro-região, cuidar dos CEAPs, dos co-portores. Também nós cuidamos do sócio do Evangelho. Em outras palavras, nós continuamos dando suprimento financeiro para que a obra de Deus não pare. A obra de Deus não pode parar, principalmente nessa proximidade do final dos tempos. E também eu pediria para vocês, cooperadores de cada região, os cooperadores de cada micro-região, e também os irmãos presbíteros, líderes das igrejas, não deixem de cuidar do rebanho, façam com que a vida normal entre no seu curso normal, mesmo nesse tempo de quarentena. Usemos as plataformas de videoconferências, vamos continuar todas as atividades normais, sejam reuniões do grupo familiar, de cuidado e multiplicação, sejam reuniões ministeriais, sejam reuniões de oração, e também reuniões de aperfeiçoamento de líderes, aperfeiçoamento em todos os sentidos, das irmãs, não devemos parar. Então cuidem disso. Eu também sei que tem uma boa parcela de irmãos que não sabe mexer com esses instrumentos digitais, também providencia alguém para ajudá-los, para que eles não fiquem isolados, longe de todo suprimento. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento ao nosso ministrado, a palavra profética. Na semana passada, domingo passado, eu falei sobre o sacerdócio de Cristo. Nós viemos desde o livro de 2 Coríntios, mostrando que nós somos ministros da Nova Aliança, e os ministros da Nova Aliança executam o ministério da Nova Aliança, e o ministério da Nova Aliança é para fazer a vontade de Deus, executar a sua vontade aqui na terra, por meio da igreja. E o Senhor Jesus foi o primeiro ministro do ministério da Nova Aliança, e nós hoje estamos no ministério de João, estamos na fase final, até a volta do Senhor nós estamos no ministério de João. Graças a Deus, que é o ministério do Espírito e da vida, e quem estiver no Espírito consegue ver pelos olhos da fé as coisas invisíveis de Deus, ganham revelações espirituais. Quem não consegue estar na esfera do Espírito, não consegue ver o ministério de João. Então, graças a Deus, a igreja do Senhor hoje está mergulhada nesse ministério do Espírito, através do que falamos numa das semanas, a igreja em Filadélfia coopera com o Senhor, através do ministério de João, para levar a cabo o seu propósito. Então, desde 2 Coríntios, nós fomos vendo que João, ele, no seu Evangelho, nos capítulos, principalmente nos capítulos 14, 15, 16 e 17, ele nos revela o pico da revelação de Deus quanto ao homem, quanto à salvação completa de Deus para o homem. Isto é a plena salvação de Deus. E nós fomos de João para Hebreus, porque o livro de Hebreus é que nos mostra o detalhamento de como Deus fará isso. E nós recebemos muita luz, muita revelação com relação ao nosso Senhor Jesus, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele foi feito Filho de Deus, o homem Jesus foi feito Filho de Deus, o Filho primogênito de Deus. Então, como Filho primogênito de Deus, Ele foi, na ressurreição, foi designado também o sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Isso fez com que nosso Senhor Jesus saísse da limitação do tempo e espaço, Ele fosse para a eternidade onde Deus está, a esfera de Deus. E com isso, Ele hoje ministra como o nosso sumo sacerdote no verdadeiro santuário de Deus, no verdadeiro tabernáculo de Deus, lá no céu, ministrando por nós e fazendo de nós a sua igreja, no final das contas, chegar a uma igreja gloriosa, como Deus planejou. Portanto, o sacerdócio de Cristo visa a nos trabalhar a salvação completa de Deus, desde que quando nós cremos em Jesus, nós fomos regenerados no Espírito e pela fé fomos justificados por Deus e nós fomos reconciliados com Deus, hoje nós temos paz com Deus. E não só isso, a partir daquele momento começou-se a operar a parte subjetiva da plena salvação de Deus, Deus começou a operar em nós o processo de santificação. E o processo de santificação engloba o processo da renovação da nossa mente, a nossa mente está sendo renovada para as coisas de Deus, porque a nossa mente não entendia as coisas de Deus, só havia vaidade de pensamentos. Mas, graças a Deus, o Senhor está nos renovando a nossa mente para entender as coisas de Deus e a nossa alma está sendo transformada, estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente e nós estamos sendo conformados à imagem do Seu Filho, do Filho primogênito de Deus, isto é, Jesus é como o molde, nós estamos sendo moldados dentro desse protótipo, dentro desse molde, estamos sendo conformados à imagem de Cristo, tudo isso faz parte do processo de santificação e já enfatizamos isso, que Deus é santo e a santificação não é não pecar, não é não fazer coisas ruins, mas a santificação é ter mais e mais elementos de Deus em nós, porque só Deus é santo, então Deus está dispensando os Seus elementos, a Sua natureza santa, a Sua vida santa, para que nós sejamos santificados não só na posição quando Jesus, quando cremos em Jesus, o Seu sangue nos colocou numa posição santa, mas Deus deseja nos santificar por dentro, isto é, a nossa alma está passando pelo processo de santificação e isso visa a glorificação que é o processo final, de sermos como Jesus inseridos em Deus, sermos recebidos pela glória de Deus e nós vamos chegar lá, um dia nós seremos todos glorificados, o nosso Espírito hoje já foi regenerado, a nossa alma está sendo santificada, a nossa alma está sendo glorificada e por fim o processo termina com a glorificação do nosso corpo que a Bíblia chama de redenção do nosso corpo, esse corpo mortal será revestido de imortalidade, esse corpo de corrupção será revestido de incorruptibilidade e também de imortalidade, graças a Deus o nosso ser tripartido será totalmente santificado e glorificado por Deus aí então nós viveremos para sempre com o nosso Senhor e com o nosso Deus como o tabernáculo de Deus com os homens então é isso que o sacerdote que Jesus depois da sua ressurreição ele foi nomeado o sacerdote da ordem de Melquisedeque isso está em Hebreus capítulo 5 versículos 5 e 6 abra sua Bíblia por favor nesses dois versículos assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho eu hoje te gerei isto é Cristo ele não se glorificou ninguém pode se glorificar Deus Pai glorificou a Jesus na sua ressurreição depois que ele completou a sua missão aqui na terra ele foi obediente até a morte viveu uma vida humana perfeita totalmente dependendo dependente de Deus e assim foi obediente até a cruz e Deus então não deixou na corrupção Deus o ressuscitou e na ressurreição Deus disse tu és o meu filho eu hoje te gerei ele foi feito filho primogênito de Deus como homem porque como Deus ele já era o filho unigênito de Deus portanto ele se tornou sacerdote para sempre aí aí versículo 6 como em outro lugar também diz tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque portanto baseado nesses dois versículos nós conseguimos provar que Jesus na sua ressurreição de um lado ele se tornou filho primogênito de Deus foi recebido para dentro da glória de Deus é isso que está em em João 17 no isso nós já lemos isso várias vezes eu vou ler de novo João 17 versículo 5 na véspera de sua crucificação Jesus então roga ao Pai e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo que Jesus como filho unigênito de Deus ele antes que houvesse o mundo ele estava na glória do Pai como filho unigênito ele vivia na glória do Pai e agora Jesus está rogando para que o Pai o glorificasse outra vez mas por que ele rogava para que o Pai o glorificasse outra vez porque agora ele trazia consigo a humanidade Jesus pedia para que o Pai aceitasse a sua humanidade a sua oferta que ele fez através do corpo que Deus lhe deu e Deus o aceitou Deus o glorificou Deus o glorificou com Deus mesmo porque Deus mesmo é a glória e com isso em Hebreus 5 que nós vemos em Hebreus 5 ele foi feito o sumo sacerdote foi nomeado vou até ler o versículo mais adiante versículo 10 capítulo 5 versículo 10 de Hebreus tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque então ele foi designado foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque ali na sua ressurreição e com isso ele hoje já entrou além do véu está no santuário de Deus verdadeiro santuário de Deus que é no santo dos santos nos céus ele está ministrando ali esperando que todo esse trabalho fosse feito no meio de nós muito bem então eu vou ler aqui Hebreus 8 1 seguindo agora 8 1 ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu num homem isso já expliquei e agora está provado nesse versículo 2 ele se tornou ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu mas eu quero chamar a atenção no versículo 1 ele nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra aqui não fala só da destra de Deus mas aqui da destra do trono da majestade nos céus quer dizer quem é essa majestade é o nosso Deus Pai ele é o rei de todos os reis ele sim é a majestade e ele tem um trono Deus governa todo esse universo ele é a autoridade máxima e Jesus depois de sua ressurreição depois de ter sido recebido para dentro da glória do Pai se tornou filho primogênito de Deus como homem ele foi elevado ao céu ele está à direita da majestade do trono da majestade então quando fala-se em trono fala-se em autoridade e a majestade é a realeza portanto quando ele se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque ele também recebeu a realeza né realeza que Deus havia prometido em toda escritura então Jesus hoje se tornou o rei dos reis muito bem então no capítulo 10 de Hebreus capítulo 10 de Hebreus versículo 12 aí já vem o que nós falamos na semana passada Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés então esse versículo indica que além do sacerdócio que Deus tem para cuidar dos que estão na igreja né porque o versículo 14 diz assim porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre ou tornou perfeito para sempre quantos estão sendo santificados eu expliquei na semana passada esse verbo aperfeiçoou ele é um é o tornar perfeito ainda em andamento é um aperfeiçoamento em andamento e visa nos levar até a perfeição a perfeição já é o processo de aperfeiçoamento finalizado então Deus quer nos tornar perfeito como nosso Pai Celeste é perfeito e portanto nós estamos sendo santificados mas no versículo 13 indica que que tem uma outra questão que está pendente porque o livro todo de Hebreus trata principalmente da plena salvação de Deus está falando do ponto de vista do homem do ponto de vista da salvação completa do homem mas a salvação completa do homem não termina ainda o propósito de Deus Deus ainda através dessa plena salvação de Deus ele ainda vai culminar no seu propósito final que eu vou falar hoje justamente hoje portanto em Hebreus capítulo 2 nós conhecemos também muito bem esses versículos capítulo 2 versículos 9 e 10 ó Senhor Jesus queridos irmãos eu realmente tenho um pouco de preocupação se eu estou né me fazendo entendido porque é um assunto de alimento sólido ele é um alimento é um assunto difícil às vezes de compreender eu espero que o Espírito que Deus possa conceder a você Espírito de sabedoria de revelação para conseguir entender essas coisas eu vou tentar falar mas quem vai dar a revelação quem vai dar entendimento é Deus eu não posso eu não consigo com a minha eloquência limitada de explicar tudo isso mas eu vou conduzindo vocês na palavra de Deus para que Deus na esperança de que Deus possa revelar você o que ele realmente tem no coração muito bem no capítulo 2 de Hebreus versículo versículo 6 ele fala assim antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou o filho do homem que o visites porque Deus tem tanta consideração para com o homem fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés o homem foi criado com esse objetivo de Deus sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés todavia nós não vemos como isso pode acontecer então Jesus versículo 9 vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem eu vou fazer uma explicação em parênteses depois eu explico um pouco melhor provasse a morte por todo o homem no texto original é para provasse a morte por todas as coisas não é só pelo homem não por todas as coisas porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles muito bem o que eu quero chamar atenção nesse texto aqui é que Jesus foi primeiramente como homem coroado de glória e de honra para que nós homens que cremos em Jesus pudéssemos também ser coroados de glória e de honra e Deus fazer todas as coisas estarem debaixo dos nossos pés primeiramente nos pés de Cristo e depois nos nossos pés portanto que é a glória a glória refere-se a pessoa a pessoa sendo conduzida a glória a glória só Deus tem então essa a glória quando nós somos totalmente glorificados a nossa pessoa estará na glória essa é a glória a glória na glória de Deus aparecerá em nós mas a honra será a nossa posição Jesus foi coroado de glória e de honra ele foi glorificado por Deus Pai a sua pessoa foi saturada de glória a pessoa eu digo o homem Jesus ele foi saturado de glória então isso é a coroação de glória mas a honra que significa a honra significa a sua posição Deus Deus o colocou acima de toda outra autoridade para ele assumir a posição de honra isto é a posição de realeza posição de rei então Deus quer nos colocar em duas posições em duas coisas primeiro nos glorificar a nossa pessoa ser totalmente saturada por Deus e também nos colocar numa posição de honra reinar juntamente com Cristo isso hoje como como Deus consegue fazer isso Deus precisava ontem o nosso querido irmão Ezra explicou para vocês sobre o espírito que nós já vimos explicando há vários várias mensagens em João capítulo 7 versículo 39 você pode dizer mas eu estou cansado de ouvir sobre isso mas isso é muito importante para você entender o resto isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado então esse espírito o espírito não é somente o espírito santo algumas pessoas me perguntam mas você está afirmando que não existia o espírito santo aqui não diz que não existia o espírito santo que não existia o espírito então o espírito como reforçou ontem o nosso irmão o espírito ele é o espírito santo como azeite puro de oliva acrescentado a ele quatro especiarias isso está em êxodo capítulo 30 de versículos 22 a 25 se você tiver tempo leia essas quatro especiarias referem-se a todos os elementos que Jesus tomou como homem e a sua experiência como homem para ajudar o homem tanto a sua encarnação como o seu viver humano a sua morte na cruz a morte redentora vicária e também a sua ressurreição até a sua ascensão tomando toda a autoridade então todas essas experiências que Jesus passou como homem foram acrescentados como quatro especiarias ao azeite de oliva puro então aí veio o espírito o espírito santo já existia porque o espírito santo faz parte da trindade coexiste com pai com filho de eternidade a eternidade todavia a esse espírito santo Deus fez acrescentar as experiências humanas de Jesus que serão benéficas ao ser humano para nos ajudar foram acrescentados ali e se tornou o óleo sagrado da unção portanto todo sacerdote todo rei todos os utensílios do tabernáculo tinham de ser ungidos por esse óleo sagrado da unção para poder funcionar então nós também hoje graças a Deus a igreja precisa ser levado a realeza não só sacerdócio pelo sacerdócio cumprir a plena salvação de Deus também precisa reinar sobre todas as coisas então quem é enviado da parte de Jesus para nos ajudar nesse processo final quem quem aplica tudo que Deus pai planejou e tudo que o filho executou hoje quem opera em nós todo todo plano do pai toda execução do filho é o espírito esse espírito foi enriquecido pelas experiências humanas de Jesus portanto nós não estamos só Cristo não está sentado lá no terceiro céu junto ao trono de Deus e nos deixando aqui como órfãos Jesus disse eu não vos deixarei órfãos eu enviarei outro consolador que é o espírito da verdade ele vos conduzirá toda a verdade a toda a realidade de tudo que Deus planejou e tudo que o filho executou o espírito santo está nos levando a essa realidade muito bem então com isso nós podemos ir para Hebreus 10 Hebreus 10 versículos 12 e 13 de novo vou ler de novo né Jesus porém tendo se tornar tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados assentou-se a destra de Deus aguardando daí por em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés então esse Cristo sacerdote ele também se assentou à direita de Deus aguardando exercer sua realeza isto é Deus prometeu colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo então é esse aspecto que eu quero abordar hoje que é a realeza de Cristo então Hebreus 9 versículo 12 depois de ele ter realizado a eterna redenção né vou ler aqui não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção então Jesus realizou a eterna redenção para que para nos aperfeiçoar como diz Hebreus 10 14 ali né como a única oferta aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados então esse é o propósito de Jesus ter feito a sua redenção para nos aperfeiçoar nos tornar perfeitos por isso está nos santificando e Hebreus 10 23 diz assim guardemos firme a confissão né da esperança sem vacilar pois aquele que fez a promessa é fiel é onde eu terminei na semana passada não retrocedemos não somos os que retrocedem porque nós temos a esperança fiel porque quem fez a promessa é fiel nós temos a esperança e nós vamos chegar lá vamos ser santificados totalmente glorificados totalmente e vamos ser perfeitos como nosso pai é perfeito muito bem então tudo isso é para que capítulo é para Deus colocar os seus inimigos inimigos de Deus inimigo de Cristo debaixo dos seus pés isso está em Salmos 110 versículo 1 Salmos 110 versículo 1 disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés muito bem agora então começa realmente o que eu quero falar sobre a realeza vamos abrir a nossa bíblia em efésios capítulo 1 versículos 9 e 10 desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra muito bem vou tentar explicar hoje uma coisa que talvez você nunca tenha pensado tudo que Deus fez o pico da revelação com relação a plena salvação do homem para onde Deus deseja levar o homem para dentro de Deus para dentro da glória de Deus sermos inseridos em Deus mostrado naqueles quatro capítulos 14 e 17 e agora o detalhamento disso nós vimos no livro de Hebreus e nós chegamos a essa esperança maravilhosa de que esse Cristo que se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque está nos céus ministrando no verdadeiro santuário de Deus o tabernáculo de Deus ele vai fazer a promessa de Deus se cumprir em nós então para nós homens esse é o pico para nós homens esse é o máximo que Deus deseja fazer com o homem através da sua plena salvação de Deus espero que vocês me estejam entendendo por isso eu fico como que fora de si fora de mim eu fico enlouquecido com esse plano de Deus tão maravilhoso nós não merecemos essa consideração nós que somos rebeldes contra Deus desobedientes durante todo o tempo e nós somos hoje feitos essa herança de Deus que ele está preparando para si então para mim isso era auge o máximo mas agora vamos todos pensar do ponto de vista de Deus do ponto de vista de Deus a plena salvação de Deus ainda faz parte de um meio para ele alcançar o fim e qual será então o fim qual será o fim de Cristo de Deus fazer tudo isso para nos salvar e não contente apenas nos nos salvar dos pecados não contente apenas nos tirar né do como algum diz nos salvar do inferno do lago de fogo mas Deus quer nos salvar completamente nós sermos totalmente inseridos em Deus fazendo todos os elementos de Deus sendo incorporados em nós então nós seremos perfeitos como Deus é perfeito então para que tudo isso se isso não é o auge não é o fim então qual qual é o fim irmãos eu quero dizer para vocês que o fim de tudo isso mesmo com todo esse processo da plena salvação de Deus é para que para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas não sei se você me entendeu então todo esse processo que nós achamos o máximo maravilhoso para nós né nunca pensamos imaginamos que plano da salvação de Deus é tão maravilhoso assim para o homem chegar a ser inseridos em Deus na glória de Deus mas tudo isso tem um objetivo tudo isso é para nós sermos inseridos em Deus eu vou dizer uma coisa talvez para evitar um pensamento errôneo nós homens não somos o quarto elemento na trindade como se fosse o pai o filho e o espírito santo segundo apocalipse 22 versículo 3 de que Deus mesmo habitará com os homens e os homens habitarão para sempre com Deus isso será o tabernáculo de Deus com os homens então pode haver um pensamento errado de que então o pai o filho o espírito santo e o homem como o quarto elemento não é isso então quero dizer para vocês que nós homens estamos no propósito de Deus estamos inseridos no filho não somos um quarto elemento na trindade nós estamos fazendo parte do filho estamos sendo incorporados no filho e o filho sim Deus veja bem eu disse lá no começo que Deus ele não lhe faltava a experiência de relacionamento graças a Deus o pai e o filho segundo nos mostra provérbios capítulo 8 o pai e o filho viviam no ambiente de felicidade no ambiente de convívio mais perfeito que existe desse universo todavia aprove a Deus pai ele ter criar o homem para que o homem fosse feito fosse aperfeiçoado por esse processo todo santificado e glorificado para que o homem pudesse ser a noiva do seu filho a noiva de Cristo através dessa união que Deus deseja fazer do homem com Cristo e dessa forma o homem habitar em Deus então o homem vai estar sempre no filho por meio do filho é que o homem vai estar habitando em Deus portanto irmãos todo o processo que Deus está fazendo em nós na plena salvação de Deus visa nos unir com Cristo nos colocar em Cristo e Deus deseja que Cristo seja o cabeça Cristo Deus deseja o vamos voltar para Efésios 1 Efésios 1 versículo versículo 9 desvendando-nos o mistério da sua vontade então Deus tem uma vontade que ninguém sabia qual era ninguém sabia porque Deus criou todas as coisas porque Deus criou os planetas o cosmos o universo porque Deus criou os anjos porque Deus criou o homem porque Deus criou todas essas coisas era o que ele queria era um mistério e esse mistério foi revelado aqui em Efésios 3 versículo versículo 5 diz assim o qual o mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito então a vontade de Deus era uma coisa que ninguém sabia o que era qual é a razão de toda a criação qual é a razão de existir os anjos qual é a razão de existir o homem qual é a razão de existir todas essas coisas então eram um mistério mas Deus deu a conhecer por meio dos profetas seus profetas e apóstolos né e nós conhecemos esse a vontade de Deus o mistério da sua vontade é segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo então o beneplácito podemos traduzir para bom prazer quer dizer aquilo que dá prazer pra Deus aquilo que Deus em que Deus tem satisfação então aquilo que Deus tem prazer e tem satisfação então baseado nesse beneplácito que Deus então colocou na sua vontade Deus então tem uma vontade pra ter satisfação pra ter prazer pra ser o desejo do seu coração então baseado no beneplácito Deus então tem uma vontade qual será a vontade de Deus e que aqui diz que ele propôs em Cristo preste bem atenção então toda essa vontade está proposta em Cristo tudo vai acontecer por meio de Cristo em Cristo e para Cristo tá e de fazer convergir em Cristo de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos a dispensação aqui é um termo grego pra economia né na economia da dos tempos da plenitude dos tempos convergir essa palavra convergir pode-se entender em encabeçar encabeçar nele né centralizar nele ele é o cabeça ele é o centro né ele é o ponto de convergência de todas as coisas e quando terminar o plano de Deus a economia né da plenitude dos tempos Deus Deus vai convergir em Cristo todas as coisas né tanto as do céu como as da terra quer dizer não Deus não vai convergir somente a igreja Deus vai convergir todas as coisas só que pra convergir todas as coisas ele precisa da igreja ele precisa primeiro encabeçar a igreja né então pra isso é que pra isso é que vem a parte da igreja né e 8 e 9 vamos lá então ó Senhor Jesus aqui ó vamos fazer o seguinte antes de eu continuar aqui em Efésios 1 que é muito importante eu vou ler pra vocês aquilo que eu creio que foi talvez quinta ou sexta mensagem anterior eu falei bastante de Hebreus capítulos 1 e 2 não sei se vocês se lembram né eu tinha um propósito de fazer isso pra justamente chegar agora vocês poderem entender um pouco então capítulo 1 de Hebreus aqui diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo olha a ênfase aqui não é eu não vou essa noite essa manhã a ênfase não está no falar do filho mas a ênfase está e que Deus constituiu o filho herdeiro de todas as coisas e pelo filho também fez o universo então Deus planejou e quem criou o universo quem executou o que Deus planejou foi o filho e o filho executou todas as coisas e no fim Deus vai dar todas as coisas quando finalizada segundo o plano de Deus vai voltar para o filho como herança então Deus planejou fazer tudo isso que ele está fazendo para no fim dar para o filho para no fim o filho ser herdeiro de todas essas coisas então aí vocês vão entender aí no Hebreus 1 ainda ele fala assim ele fala assim versículo 13 um ainda ora a qual dos anjos jamais disse assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação quer dizer então Deus ele planejou e o filho ele executou o plano de Deus arquitetou e executou e Deus pai vai fazer terminar executar tudo conforme o seu plano e no final quando ele conseguir executar todo o plano ele vai entregar como herança para o filho todavia no meio da execução do seu plano há um problema sério aqui dos inimigos e hoje é isso que nós temos que ver hoje não tem só a igreja aqui na terra tem os inimigos de Cristo os inimigos de Deus portanto para Deus poder convergir todas as coisas em Cristo precisa lidar com os inimigos de Deus muito bem então Senhor Jesus aqui em João em João capítulo 1 nós já também por aquela ocasião nós cumprimentamos em João capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus prestem bem atenção no versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez então todas as coisas foram feitas por meio do filho e sem ele nada do que foi feito se fez agora vamos para Colossenses 1 Colossenses 1 Colossenses 1 eu vou ler desde o versículo 13 para mostrar para vocês que existe uma disputa de reinos ele nos libertou do império das trevas do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados isso está muito claramente explicado no livro de Hebreus este é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda criação quer dizer quando Jesus ofereceu-se a si mesmo de uma vez por todas com uma só feta ele se ofereceu como homem e ele foi o homem foi introduzido na eternidade e por ter sido introduzido na eternidade ele se tornou primogênito da criação pois nele foram criadas todas as coisas preste bem atenção no filho foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as invisíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias que é principados que é potestades preste bem atenção nesse final tudo tudo foi criado por meio dele e para ele tudo foi criado para ele então esse é o final da vontade de Deus mesmo nós a igreja estamos sendo aperfeiçoados estamos sendo santificados estamos sendo levados a glória de Deus fazer parte por meio do filho do Deus triuno então nós ainda não somos o fim o fim é que Cristo deve ser tudo deve ser para Cristo Cristo assumir essa centralidade Cristo assumir o centro como o centro e como cabeça de todas as coisas ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja então aí entra a igreja então como Deus Deus fará que todas as coisas estejam sujeitas a ele é por meio da igreja ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos quer dizer ele é o primeiro que ressuscitou os mortos para em todas as coisas ter a primazia o que é ter a primazia ele ser ele ter o primeiro lugar entre todas as coisas Cristo Deus deseja fazer Cristo ser o primeiro em todas as coisas porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude essa palavra plenitude aqui é diferentemente de outras vezes que a Bíblia mencionou a palavra plenitude essa plenitude aqui é uma plenitude única singular que significa que ele ele nele residirá tudo 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 do positivo que Deus criou e também Deus vai finalizar Cristo será plenitude vocês se lembram agora que Cristo ele é a cabeça da igreja a qual ele é a plenitude daquele que a tudo enche a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Deus deseja Cristo ser a plenitude de todas as coisas o que significa isso eu não sei se você vai entender eu não gosto muito de usar esse termo mas não tem como explicar sem usar esse termo Deus deseja que Cristo seja o centro de todas as coisas e também seja o universo de todas as coisas aí define a centralidade encabeçamento centralidade de Cristo e também a universalidade de Cristo Cristo Deus aprove que em Cristo residisse toda a plenitude então Cristo é a cabeça e Cristo também acaba sendo tudo em todos tá então é difícil de explicar isso versículo 19 porque não versículo 20 e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus para Cristo ser o cabeça não só da igreja mas de todas as coisas Deus precisa primeiramente usar Cristo para reconciliar todas as coisas também com Deus como Deus pode encabeçar as coisas sendo as coisas ainda essas outras coisas estão em rebeldia em tem elementos né contrários a Deus então Deus usou Cristo para reconciliar para ter paz com todas as coisas isso aconteceu quando nós podemos olhar para Hebreus 2 9 Hebreus 2 9 é o que falei há pouco corrigi um pouco a tradução né agora vocês vão entender por que Hebreus 2 9 diz vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte no nosso texto está por todo homem mas aqui não é por todo homem é por todas as coisas então a morte de Cristo ele redimiu também todas as coisas e fez reconciliou fez paz pacificou todas as coisas com Deus para que pudesse Deus fazer com que todas essas coisas fossem também encabeçadas em Cristo e que Cristo possa ser o centro de todas as coisas e Cristo possa ser o universo de todas as coisas Cristo já que essas coisas estão sendo reconciliados foram reconciliados com Deus pela redenção pela cruz de Cristo muito bem então ó Senhor Jesus e agora vamos também olhar para Romanos 11 confirma mais ainda esse sentimento Senhor Jesus 11 36 eu gosto muito desses quatro versículos versículo 33 fala ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído presta atenção agora no versículo 36 porque dele e por meio dele e para ele são todas todas as coisas né porque dele esse dele você pode entender como o plano se originou pelo pai e quem executou o plano foi o filho e quem fez todas as coisas por meio de quem foram feitas todas as coisas é o filho e para quem serão todas as coisas é o filho então Deus planejou tudo isso para dar tudo para o filho para o filho ser o centro ou cabeça né ter a primazia sobre todas as coisas ser o primeiro em todas as coisas e também ser o próprio universo dentro do domínio em que ele governa portanto precisa haver a realeza autoridade para poder realizar todas essas coisas 1 Coríntios 8 6 todavia para nós há um só Deus o pai de quem são todas as coisas e para quem existimos e um só Senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós também por ele então a Bíblia não é não joga a palavra fora todos esses pontos são muito importantes é por causa disso que Jesus depois da sua morte né Filipenses 2 agora vocês conseguem encaixar Filipenses 2 dentro desse encargo versículo versículo 8 assim mesmo se humilhou Cristo né tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai então tudo tem esse propósito Deus deseja Deus deseja fazer Cristo ser a cabeça de todas as coisas centro de todas as coisas né e também o universo de todas as coisas a plenitude de todas as coisas e aquele Jesus que os os judeus crucificaram Atos 2 36 Senhor Jesus Atos 2 36 esteja absolutamente certa pois toda casa de Israel de que este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo Cristo é o ungido de Deus Cristo é quem né foi ungido por Deus para ser o rei para ser cabeça para ser né o centro de todas as coisas portanto irmão quando nós falamos sobre Jesus é o Senhor Cristo nós devemos ter esse sentimento agora sim eu vou para Efésios capítulo 1 né de novo a segunda parte vamos lá Efésios 1 Senhor Jesus Efésios 1 versículo 20 o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais Jesus foi ressuscitado por Deus com sua suprema grandeza do seu poder e ele foi elevado ao céu está à direita de Deus nos lugares celestiais irmãos isso isso tudo está dentro do plano de Deus Jesus Cristo hoje ele é o Cristo que está à direita de Deus nos lugares celestiais sabe onde são esses lugares celestiais esses lugares celestiais estão acima de todo principado toda autoridade que possa haver todos todos os reis né todas as potestades todo poder todo domínio e também de todo nome se tem algum nome famoso de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés veja dó essa é a vontade de Deus e para ser o cabeça sobre todas as coisas objetivo final é Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas esse objetivo final então odeio a igreja deu Cristo para a igreja com o objetivo de ser cabeça sobre todas as coisas a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas portanto irmãos eu não sei eu quero mudar um pouquinho a sua cabeça a igreja hoje está encabeçada em Cristo ainda não é objetivo final o objetivo final é através da igreja ser encabeçada em Cristo poder Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas portanto irmãos hoje Cristo está no céu ele está sentado à direita da majestade no trono da majestade ele está também exercendo a sua realeza lá no céu e quem opera aqui na terra é o espírito por meio da igreja por isso é tão importante a gente ter falado sobre o espírito o espírito que ontem é enfatizou esse o espírito por meio da igreja ele vai operar Deus vai operar tudo isso para pôr todos os seus inimigos debaixo dos seus pés dos pés de Cristo e sujeitar todas as coisas redimidas por Deus debaixo de Deus portanto Deus então por isso dentro desse contexto entra o sacerdócio porque o sacerdócio visa primeiramente Deus por meio do seu plano da plena salvação do homem ele então redimiu a igreja ele nos justificou e a igreja está sendo santificada por meio da renovação da mente já expliquei isso e da transformação da alma e da conformação imagem do primogênito e por fim a glorificação e essa salvação está realizando o encabeçamento de Cristo na igreja em você e em mim como filho de Deus nós estamos sendo cada vez mais encabeçados conforme a vida de Deus vai crescendo em nós nós vamos sendo mais encabeçados em Cristo vale a pena a gente ler de novo Romanos 8 vamos lá Romanos 8 versículo 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Deus precisa que seus filhos cresçam a tal ponto que eles sejam filhos esse filhos nesse versículo é Ruiós filhos adultos nós precisamos sair da infantilidade sair da criancice de apenas tomar leite espiritual nós precisamos crescer porque uma criança ele não sabe o que o pai quer e não consegue realizar o que o pai quer mas conforme o filho vai crescendo começa a entender o coração do pai e começa a lutar pela vontade do pai então nós também somos assim quando nós nascemos né fomos regenerados nós nascemos um filho ainda criança tecnon em grego é tecnon né aqui no versículo 17 fala assim ora se somos filhos né esse filhos aqui é tecnon então nós nascemos filhos de Deus filhos de Deus tecnon ainda criança mas Deus está nos fazendo crescer está operando em nós a sua plena salvação está nos tornando seus filhos tecnon né perdão seus filhos ruios para que nós começamos a entender o que Deus quer a vontade do pai e nós passamos a andar pelo espírito de Deus então hoje é o espírito de Deus que opera a vontade de Deus é o espírito de Deus vai operar tudo o que falta para executar o plano de Deus então versículo 17 ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados isto é Deus o plano de Deus é fazer com que todas as coisas sejam para seu filho Cristo e que o seu filho seja o herdeiro de todas as coisas mas Deus incluiu-nos nesse filho herdeiro por isso se nós hoje crescemos não não ficarmos só na infantilidade passamos a nos preocupar com a vontade de Deus passamos a ser a igreja filadélfia que coopera com Deus a sua vontade então nós vamos chegar a ser filhos ruios e esses filhos ruios vão ainda chegar a um ponto de estarmos prontos para sermos filhos herdeiros e esses filhos herdeiros herdeiros de Deus são co-herdeiros com Cristo quer dizer nós vamos herdar também todas as coisas mas em Cristo porque Deus criou todas as coisas por meio de Cristo e Deus deseja dar todas as coisas no final para Cristo e Cristo será o herdeiro de todas as coisas e nós em Cristo somos co-herdeiros com ele veja só que privilégio e quanta honra muito bem então a igreja precisa cooperar com Deus para que isso possa acontecer então capítulo 1 Coríntios 12 28 para que isso possa acontecer precisa haver autoridade bem definida na igreja porque se trata da realeza realeza é governo de Deus por meio de Cristo então versículo 28 diz uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres então Deus deu essa ordem para a igreja na igreja há apóstolos há profetas e há mestres então esses são os que lideram a igreja para que para que Cristo possa encabeçar a igreja Cristo possa colocar em ordem na sua própria casa que é em Deus e Deus Cristo deseja edificar a sua igreja Efésios capítulo 4 versículo de 11 a partir do 11 e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo então todo esse trabalho na igreja é para que a igreja chegue a um ponto de edificação né até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo aqui fala de novo da plenitude para que não mais sejamos como meninos não mais sejamos como filho tecnon agitado de um lado para outro levados ao redor por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia dos com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo ele é a cabeça do corpo vamos crescer em Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor então se nós queremos cooperar com o Senhor vamos trabalhar para edificação do corpo vamos trabalhar para crescer em Cristo crescer na cabeça ligado a cabeça e nós estaremos cooperando para que Cristo possa governar sobre todas as coisas e nós hoje subjetivamente nós precisamos lidar com três a igreja precisa primeiramente ter vitória sobre três coisas a vitória sobre a carne a vitória sobre o mundo e a vitória sobre satanás então de uma maneira subjetiva a carne nós lutamos quando nós não vivemos na carne vivemos pelo espírito isso o livro de Gálatas capítulo 5 deixa muito claro para nós nós precisamos aprender a viver no espírito porque os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne e com as suas concupiscências então nós graças a Deus quando passamos a maturidade a fase adulta nós não andamos mais pela carne nós andamos pelo espírito de Deus somos guiados pelo espírito de Deus então você precisa aprender a lidar com isso não andar mais na carne andar pelo espírito segundo lugar nós temos o problema do mundo e o mundo eu vou ler com vocês 1 João capítulo 2 1 João capítulo 2 versículo 15 não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente irmãos o mundo ele é é um sistema montado por Satanás para para opor-se a Deus e Satanás é o príncipe desse mundo e o mundo todo jaz no maligno então Satanás usa esse esse sistema por meio de poderes organizados em hierarquia que dominam o mundo sistematizado por ele esse sistema mundial domina o mundo sistematizado por ele esse sistema mundial domina a humanidade na economia pasmem na política na religião e na cultura de toda sociedade humana Satanás detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único Deus verdadeiro ainda que as pessoas não tenham consciência disso mas Satanás está usando esse mundo sistematizado com suas cores suas concupiscências levantando atraindo as concupiscências dos homens seja dos olhos da carne e a soberba da vida levando para fazer a sua vontade que é opor-se a Deus então não ameis ao mundo não ame ao mundo o mundo é colorido mas ele tem veneno por trás e Deus e Satanás né na cruz Jesus ó 1 João 5 19 né eu já falei sobre isso sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno então não ame ao mundo tá o mundo está em oposição com o Pai com Deus com o Pai tá e graças a Deus irmãos Cristo venceu capítulo 2 de Hebreus versículo 14 visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue desse também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo então Cristo já teve a vitória sobre Satanás que governa o mundo né e ele o destruiu já na cruz então cabe a nós na igreja vencermos aplicarmos essa vitória né nós precisamos do Espírito da verdade que em João 14 é isso? João 14 ó Senhor vamos lá João 14 eu rogarei e eu rogarei ao Pai ele vos dará outro consolador a fim de que esteja versículo 16 versículo 16 a fim de que esteja para sempre convosco versículo 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece e vós o conheceis porque ele habita convosco estará em vós esse Espírito da verdade foi dado para nós porque ele vai executar o que falta executar por meio da igreja então primeiro ele deu para a igreja esse Espírito da verdade para nos levar a toda a realidade toda a vitória sobre sobre a carne sobre o mundo e sobre Satanás nós podemos aplicar pelo Espírito é pelo Espírito que a igreja já venceu porque o fato já aconteceu nós aplicamos esse fato agora existe existe objetivamente esses três inimigos que nós precisamos precisamos derrotar por isso por isso eu li para vocês Hebreus 1 versículo 13 de novo ó Senhor Jesus estou correndo contra o tempo ora a qual dos anjos jamais disse assenta-te a minha direita a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés então esses inimigos são postos Deus quer usar a igreja usar o Espírito usar a sua soberania para derrotar de vez a carne o mundo e Satanás Salmos 110 1 nós já lemos eu vou ler de novo só para vocês gravarem versículo 1 disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés então hoje a igreja tem essa missão cooperar com o Espírito cooperar com Deus para executar essa missão por isso em Zacarias 6 13 eu falei muito tempo sobre isso mas nunca consegui falar de tudo 6 13 ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono Jesus Cristo se tornou sacerdote mas ele tem um trono ele tem a realeza e reinará perfeita união entre ambos os ofícios isto é reinará com realeza a união a união perfeita entre a realeza e o sacerdócio as duas coisas andam juntas para que Deus consiga chegar ao que ele quer ele é o único que conseguiu isso é o rei e também o sacerdote então já aí vamos para Salmo 2 eu acho que não vou conseguir terminar tudo hoje não tem problema vamos dar consequência na semana que vem Salmo 2 qual a ligação do Salmo 2 com tudo isso a ligação está no versículo 7 proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei isto é no mesmo momento que ele foi ressuscitado ele foi gerado por Deus como filho primogênito de Deus homem Jesus homem e ele então foi designado o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para cuidar do seu povo e interceder por nós mas esse versículo está dentro de um outro contexto em Salmo 2 Salmo 2 está em um contexto de Deus lidar com as nações com os povos rebeldes contra ele então esse esse mesmo versículo é usado para Deus derrotar os inimigos para colocar os inimigos por estrado dos pés de Cristo então eu não tenho tempo de falar muito sobre vou ler para vocês versículo 1 diz assim porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido quer dizer Satanás ele está usando esse mundo de uma maneira sutil e sorrateira ele está pouco a pouco levando as nações irem se oporem a Deus então de uma maneira sutil ninguém está percebendo mas pouco a pouco as nações vão ficando cada vez mais com um sentimento anti-Deus e se levanta contra vão se levantar contra qualquer coisa que se chama Deus qualquer coisa que se relacione com Deus então esse sentimento vai aumentar daqui para frente e contra o povo de Deus contra né até contra a igreja de Deus também então assim esse sentimento vai se aumentar porque existe um complot todo sendo trabalhado por baixo né e versículo versículo 6 diz assim eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião quer dizer Deus constituiu o seu rei esse rei quem é é Jesus Cristo Jesus Cristo é o rei sobre o seu santo monte Sião na semana que vem quem sabe se tiver oportunidade vou explicar para vocês o Sião representa onde Cristo reina e Sião também representa a parte forte de Jerusalém a parte que derrota os inimigos porque foi Sião o primeiro lugar foi onde Davi derrotou os Jebuseus e conquistou a fortaleza de Sião portanto Sião representa a parte da vitória a parte da realeza a parte que luta contra os inimigos e vence contra os inimigos muito bem então eu vou terminar com Tessalonicense vamos vamos para Tessalonicense Senhor Jesus vamos terminar já capítulo 2 versículo 3 de ser igual ao Altíssimo portanto o mundo que ele domina com as forças celestiais com os poderes do céu e juntamente com as forças demoníacas aqui na terra ele controla as nações ele controla a sociedade humana então ele tem esse objetivo de fazer tudo se opor contra Deus e no versículo 7 com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém eu acho na minha opinião certo o que detém ainda o aparecimento de anticristo ainda esse ambiente da legalidade porque esse homem será um homem da ilegalidade um homem da ilicitude da iniquidade e se quando for derrubado toda coisa lícita e legal ele terá ambiente para aparecer portanto eu vejo a sociedade humana recebeu muita influência da própria lei de Moisés da sociedade judaica queira ou não queira influenciou a moralidade de toda a sociedade e depois de Cristo veio a Bíblia e veio a igreja e todos os ensinamentos de Cristo tudo que está registrado na Bíblia também se tornou um padrão uma referência para a nossa sociedade humana então isso faz com que ainda tenhamos um certo ambiente de legalidade mas vocês sabem muito bem que tudo isso também está sendo derrubado está se pouco a pouco está se derrubando a referência da lei de Moisés também da nova aliança da Bíblia de tudo isso está sendo substituído não é com uma as coisas da ilegalidade da iniquidade por isso o mistério da iniquidade opera e vai surgir um momento que terá ambiente para o surgimento de anticristo nós então estamos aqui na terra irmãos para cooperar com o Senhor para colocar em ordem todas as coisas essas coisas irão acontecer nós estamos no meio de uma pandemia e nós sabemos ninguém sabe como vai ser o dia de manhã a economia vai se vai mudar tudo muitas coisas vão acontecer o equilíbrio das forças políticas econômicas também vai mudar não sabemos para onde vai mas uma coisa é certa de que haverá cada vez mais um sentimento de domínio global de um governo global para que o anticristo possa surgir e também o ambiente de legalidade vai sendo derrubado para um ambiente de iniquidade então por isso eu e você não podemos nos sucumbir a esse ambiente pelo contrário nós fomos chamados para lutar do lado do rei de Sião nós estamos em Sião estamos na fortaleza de Davi estamos aqui irmãos junto com o Senhor Jesus para colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Deus conta com você espero que o espírito tenha dado o espírito de revelação para você e para mim para a gente entender essas coisas que estão acontecendo e ainda irão acontecer e nós sejamos firmes inabaláveis revestidos de toda armadura de Deus principalmente irmãos lutando com a palavra e lutando com a oração nós temos a palavra na mão direita que é a espada do espírito e nós temos a oração que pela oração dos santos é que nós o vencemos e do nosso lado não amamos a nossa própria vida da alma nós o vencemos pelo sangue do cordeiro Deus faça de você um desses vencedores que terá terão galardão na vinda do Senhor eles participarão antecipadamente nos mil anos já a herança de Cristo Cristo como herdeiro e também no novo céu nova terra e nova Jerusalém nós destrutaremos com Cristo nós seremos sacerdotes de Deus reis com Cristo para todos sempre Deus abençoe a vocês que o Senhor possa encorajar vocês vamos prosseguir mesmo nesses dias talvez você não viva como os outros com tédio desanimado mas não nós temos o objetivo o objetivo final irmãos é Cristo ser cabeça sobre todas as coisas Ele é o centro Ele será o centro Ele será a centralidade a universalidade Ele será o universo todas as coisas Jesus é o Senhor vamos terminar com uma oração tá bom ó Senhor muito obrigado por essa palavra Senhor possa cada vez mais encabeçar sua igreja encabeçando a cada um de nós membro desse corpo Senhor nós queremos aprender a viver mais no Espírito não dando lugar para a carne nós não amamos o mundo nem as coisas que há no mundo Senhor mas aquele que faz aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Senhor nós não somos derrotado por Satanás porque o Senhor já o venceu na cruz por isso nós como a igreja pelo espírito da realidade nós aplicamos essa vitória e por meio da sua igreja Senhor pode operar para também encabeçar todas as coisas aqui na terra debaixo do encabeçamento de Cristo Senhor nós queremos cooperar contigo para que os teus inimigos sejam postos por estrado de teus pés e nós também queremos reinar juntamente contigo Senhor seja com cada família nesse momento difícil Senhor possa dar visão para nós nós não somos dos que retrocedem nós somos aqueles que são para a conservação da alma Senhor da salvação da alma Senhor guarda cada um de nós lembre Senhor da necessidade de cada um Senhor lembre Senhor do lado emocional de cada um guarda cada um Senhor também o lado físico não deixa faltar comida na mesa de ninguém não faltar nada para ninguém Senhor Jesus guarda teus fiéis guarda teus chamados guarda os teus escolhidos em nome do Senhor Jesus Cristo amém meu coração sente fome e de ti tem meu espírito sede também és tudo o que necessito Senhor quem fome e sede suprir sempre vem Senhor Jesus vem vem me suprir a fome e sede vem me saciar vem me saciar ser minha força e gozo também vem me sobreviver vem me saciar Comida e água da vida tu és Pode suster-me e reavivar De ti desejo comer e beber E desfrutar-te ao ler e orar Senhor Jesus, vem, vem me suprir A fome e sede vem saciar Ser minha força e gozo também Vem me suprir, vem me saciar Como comida desiste do céu Poste vendido pra me saciar Como comida tu és meu sofrer E como água o rio a jorrar Enche-me com a palavra, Senhor E com o Espírito até transbordar Separa-me da banquete, Senhor Como ninguém antes pôde provar Senhor Jesus, vem, vem me suprir Amém 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 Amém